Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Emito, vou falar 5 filmes de comédia do Kevin Hart, eu sou muito fã do trabalho dele, é um ator de comédia, eu sou muito fã, eu tenho muitos filmes engraçados do Kevin Hart. Kevin Hart, Daniel Hart, é mais conhecido como Kevin Hart, ele é um ator de comédia, de stand-up e rapper, ele é roteirista, rapper e apresentador de televisão americana, tem muitos filmes bons, para o primeiro filme, é um filme de 2015, é um filme de comédia, o Durão. O Durão, um filme ótimo dele, leu um pouco desse nome, James é um rico empresário, que foi condenado por um crime que ele não cometeu com 30 dias restantes para colocar seus negócios em ordens, antes de ir para a prisão, ele pede ajuda a Daniel, o Kevin Hart, um homem que leva seu carro, que pode ajudá-lo a ser preparado. O filme é muito engraçado, tem cenas ótimas, o Durão, um filme de comédia muito bom do Kevin Hart, vamos para o segundo filme, o segundo filme é muito engraçado, é um filme policial em Apuros, tem dois filmes, o primeiro foi em 2014, é uma comédia com ação, tem dois filmes com o Kevin Hart, o Wisekill, um ótimo filme de comédia. o Kevin Hart, o terceiro filme, o Kevin Hart teve participação no Todo Mundo em Pânico 3, que é uma comédia com o terror do M3, ele também estava no filme, ele também teve em super-herói o filme, ele também teve uma participação, ele também está no super-herói o filme, um filme, um filme muito bom, o Kevin Hart também teve nos filmes Jumanji, o primeiro filme Jumanji foi em Bem Vindo à Selva, 2017, que o Jumanji é um filme de ação e comédia, Jumanji teve dois filmes, com o Kevin Hart, foi um filme muito engraçado, o Kevin Hart teve muitas cenas engraçadas nos filmes, Jumanji, também um filme muito bom que o Kevin Hart, e outro filme é um filme muito helado, Taílho Del Rock, o Espião e Meio, o Espião e Meio é um filme de ação e comédia de 2016, Kevin Hart, esse filme é helado, o Espião e Meio, esse filme é muito engraçado, do Kevin Hart, e o último filme é Operação Supretivo, agora vai, é um filme do Kevin Hart, eu vou ler um pouco desse nome do filme, Operação Supretivo, é um filme do Kevin Hart, é um filme de comédia de 2018, Ted deve terminar o cinema médio para conseguir outro emprego, mas surge dois obstáculos, um professor que não tem tempo para os alunos palhaços mais velhos, seu principal inimigo, que farei qualquer coisa para vê-lo fracassar. Operação Supretivo é um filme do Kevin Hart, é um filme muito engraçado, de 2018, muito, um filme de comédia, Kevin Hart, muito conhecido por filmes de comédia, ótimos filmes, são os filmes meus favoritos que eu já assisti, tem vários filmes, esses são meus favoritos, se você gostou da minha lista, se inscreva no canal para ter notícia de filmes e séries, Kevin Hart, eu sou muito fodeiro, tem muitos filmes muito engraçados, é isso, se inscreva no canal e até a próxima! Tchau!